Aqui vem-se! BOOM SHAKALAKA! Pois eu fiz esse mesmo vídeo 30 recordes sobre a década de 90 e por fim estou fazendo agora sobre a década de 2000, sempre lembrando que das décadas de 80 para trás eu não tenho como fazer, porque as estatísticas da NBA são incompletas. Então vamos lá, são os mesmos 30 recordes dos últimos dois vídeos, começando com mais pontos na década. Kobe Bryant é o líder com mais de 21 mil pontos, com uma boa folga em relação a Allen Iverson, que é o segundo colocado, Dirk Nowitzki, Paul Pierce e Vince Carter. Mais rebotes nos anos 2000, Kevin Garnet, 9288, seguido de Tim Duncan, Ben Wallace, Sean Marion, surpreendentemente, pelo menos para mim, e Shaquille O'Neal. Mais assistências na década, Jason Kidd, com mais de 7 mil assistências, seguido de Steve Nash, Andrew Miller, Baron Davis e Stephon Marbury. Mais roubos de bola nos anos 2000, Allen Iverson, 1521, seguido de Jason Kidd, mais uma vez ele, Sean Marion, Baron Davis e Kobe Bryant. Mais tocos nos anos 2000, Tim Duncan, apenas 12 tocos à frente do Ben Wallace, segundo colocado, depois Marcus Camby e os O'Neals, German O'Neal e Shaquille O'Neal. Mais minutos na década nos anos 2000, Dirk Nowitzki, com 29,753, o segundo colocado, Kobe Bryant, 29,489, chegou quase lá. Terceiro colocado, Kevin Garnet, depois Paul Pierce e Allen Iverson. Mais rebotes ofensivos na década, Ben Wallace é o líder, com 2,715, depois Elton Brand, Tim Duncan, Shaquille O'Neal e Kevin Garnet. Mais rebotes defensivos na década, aí o Kevin Garnet é o líder, com mais de 7 mil, com uma boa folga, em cima do segundo colocado, Tim Duncan, depois Dirk Nowitzki, Ben Wallace e, mais uma vez ele, Sean Marion. Recorde número 9, mais turnovers, mais erros, o recorde que nenhum jogador gostaria de ter, Allen Iverson, o líder da década, 2,450, depois Paul Pierce, Jason Kidd, Kobe Bryant e Steve Nash. Número 10, mais faltas na década, Kurt Thomas é o líder, com 2,565, mais de 200 faltas, à frente do segundo colocado, All Harrington, aí o Shaquille O'Neal, Vince Carter e Paul Pierce. Porcentagem de arremessos de field goals, o líder é o Andrews Biedrich, com 60,4, depois Shaquille O'Neal, Bull Outlaw, Dwight Howard e Steve Hunter. Para essas estatísticas de porcentagem, eu determino um mínimo de jogos ou de arremessos, porque não vale o jogador arremessar 5 bolas, acertar 4 e ser o líder da década com 80%, óbvio que não. Eu decidi que o mínimo de jogos para uma década são 300, no caso dos field goals eu coloquei 300 jogos ou o mínimo de 1.500 arremessos tentados. Mais cestas de 3 pontos na década, Ray Allen, 1974, Pej Stojakovic, segundo, Rashard Lewis, terceiro, depois Jason Terry e Paul Pierce. Porcentagem de 3 pontos, vale o mínimo de 300 jogos ou 600 arremessos tentados, eu decidi. Jason Capone é o líder, com 45,4, depois Steve Nash, Wesley Person, Anthony Parker e Brent Berry. Mais lances livres, acertados na década, Kobe Bryant é o líder, 5,360, depois Allen Iverson, Paul Pierce, Dirk Nowitzki e Tim Duncan. Porcentagens de lances livres, mínimo de 300 jogos ou 1.000 lances livres arremessados. Reggie Miller, já mais para o final da carreira, 91,6%, depois Steve Nash, Ray Allen, Pej Stojakovic e Chelsea Billups. Passando da metade do vídeo, recorde número 16, mais pontos por jogo ao longo da década. Por muito pouco, Kobe Bryant, 28,2, Allen Iverson, 28,1, a Elebron James, Dwayne Wade e Tracy McGrady. Mais rebotes por jogo na década, Dwight Howard foi o líder, 12,5, depois Kevin Garnett, Tim Duncan, Ben Wallace e o Marcus Camby. Mais assistências na década, Chris Paul, 9,9, Jason Kidd, 9,2, Steve Nash, 9,1, aí deram o Williams e o John Stockton, já com uma idade mais avançada. Quando eu decidi que o mínimo eram 300 jogos, eu não tinha feito nenhuma estatística ainda, não tinha anotado nenhum recorde. Curiosamente, o Chris Paul jogou exatamente 300 jogos na década de 2000. Ele entrou na NBA em 2005, então ele jogou 5 temporadas, metade da década. Então, com o mínimo de jogos, ele tem o recorde de mais assistências por jogo na década de 2000. E também, com o mínimo de 300 jogos, ele tem o recorde de mais roubos de bola por jogo na década, 2,42 para o Chris Paul, seguindo de Allen Iverson, Meta World Peace, que na época se chamava Runner Test, Jason Kidd e Baron Davis. Tocos por jogo, o líder é o Theo Ratliff, apenas 0,04 à frente do Marcus Camby, 2,71 tem o Theo Ratliff, o terceiro é o Alonso Mourne, o quarto é o Josh Smith e o quinto é o Ben Wallace. Agora, recordes em um jogo específico, mais pontos em um jogo, como vocês devem saber, Kobe Bryant, 81 pontos contra o Toronto Raptors, e eu tenho um vídeo aqui no meu canal mostrando todos os lances, todas as cestas do Kobe nesse jogo, vou deixar o link aqui em cima. O segundo colocado também é o Kobe com 65, o terceiro também é o Kobe com 62, empatado com o T-Mac, e em quinto lugar, mais uma vez o Kobe empatado com o Shaq, com 61. Mais rebotes em um jogo, Dikembe Mutombo conseguiu 29 rebotes duas vezes, com 28, mais uma vez o Dikembe Mutombo e o Ben Wallace duas vezes. Mais assistências em um jogo, surpreendentemente, Raymond Sessions com 24, seguido de Jamal Tinsley com 23, e com 22 temos Chris Duham, George McLeod, Andre Miller e Steve Nash. O Raymond Sessions conseguiu num finalzinho de temporada, aquela época que as estatísticas são um pouco distorcidas, no primeiro quarto desse jogo, jogando pelo Milwaukee Bucks, ele conseguiu já 10 assistências, acho que estavam forçando um pouquinho para tentar bater esse recorde, né? Mais roubos de bola, em um jogo temos um empate entre Michael Finley, então no Dallas Mavericks, e Brandon Roy, com 10. Com 9 temos alguns jogadores como Raper Alston, Mario Chalmers, Allen Iverson duas vezes, Eddie Jones, Andre Miller, Dirk Nowitzki, Chris Paul e Paul Pierce. Mais tocos em um jogo, líder soberano Keon Clark, 12 tocos em um jogo pelo Toronto Raptors, depois Marcus Camby conseguiu 11 e temos 12 ocorrências de jogadores que conseguiram 10 tocos em um jogo. Recorde número 26, mais cestas de 3 pontos em um jogo, temos um empate entre Kobe Bryant e Donnie L. Marshall, então no Toronto Raptors, com 12 cestas de 3. O J.R. Smith conseguiu 11, o Ray Allen e o Pej Stojakovic conseguiram 10 em um jogo. Mais lances livres em um jogo, temos um empate triplo, Kevin Durant, então em OKC, Allen Iverson e LeBron James na primeira passagem por Cleveland, com 24 lances livres em um jogo. Com 23, temos Gilbert Arenas, Kobe Bryant duas vezes, Vince Carter, Kevin Martin e Dwayne Wade. Jogador mais velho a entrar em quadra na década de 2000, Kevin Willis, aos 44 anos, 224 dias, quase 45 anos de idade, depois de Kambi Mutombo, John Stockton, Karl Malone e Clifford Robinson, todos acima dos 40 anos de idade. Jogador mais novo a entrar em quadra na década, o Andrew Bynum, entrou com 18 anos e 6 dias, recém tinha completado 18 anos e ele é o jogador mais novo da história da NBA a entrar em quadra. Depois, Darko Milicic, um jogador chamado Jaroslav Korolev, que jogou apenas duas temporadas e 34 jogos pelos Clippers. O Andrews Bidrich, que eu já falei aqui como o melhor aproveitamento de field goals. E, em quinto lugar, o CJ Myles, que joga na NBA até hoje. Por fim, número 30, os Win Chairs, que é aquela estatística que mostra o quanto o jogador contribuiu nas vitórias do seu time, que é calculada a partir de várias outras estatísticas, e eu não vou colocar a fórmula aqui porque é muito complicada. O líder da década, Dirk Nowitzki, 137,1, seguido de Kevin Garnet, Tim Duncan, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. E assim eu encerro essa trilogia de vídeos das décadas da NBA com 30 recordes, anos 2010, depois anos 90 e, por fim, anos 2000, que nem eu falei, da década de 80 para trás não tem como fazer porque faltam números, né? As estatísticas são incompletas. O próximo vídeo já vai estar muito próximo do início da temporada 2019-2020. A partir de agora, a frequência de vídeos aqui no canal deve aumentar um pouco. Eu estava um pouco devagar agora aqui na off-season, mas vai, com certeza, aumentar começando a nova temporada. Mais uma vez, muito obrigado a quem me acompanha aqui no Bunchakalaka. Nos vemos no meu próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!